A CIDADE NO BRASIL Será que dá pra você explicar melhor? Desculpa por ontem, pelo que eu te disse. Enfim, na verdade eu... Quer saber, Rodrigo? Tô cansada. Sabe, não é tão simples assim, não é só você chegar e me pedir desculpas. Ah, não? Não. Então você não quer que eu te caça desculpas? Não, Rodrigo, não é isso que eu tô falando. Eu te achei que você é melhor do que ninguém pudesse me entender. Você sabe muito bem que o que eu tô passando não é nada fácil. Rodrigo, esses problemas que você tá enfrentando, são problemas que você mesmo criou. O que você tá falando? Quer explicar melhor? Rodrigo, você só tá desempregado porque você quer. Porque você pediu demissão da Mais Brasil. Porque você quis enfrentar o seu pai. Ah, então é essa a sua perspectiva. É. Então você acha justo que eu ficasse submisso à Verônica? Era isso que você queria? Você acha que eu ia estar melhor? Rodrigo, não é só por causa da Verônica. Além da demissão, tem todo o drama que você tá fazendo por causa da morte da Bela. Poxa, ele é apenas uma secretariazinha, Rodrigo. Por causa dela, você tá aí todo na depressão. Chega, chega! Não, você tá vivo. Tô, eu tô muito vivo, inclusive. Você quer saber? Eu acho que o problema é você. Eu sou insuportável. Não ajuda, nunca opera, só fica pegando no meu pé. Nada, tá bom? Nunca nada. Que saco! Quer saber? Não foi boa ideia. Acho melhor a gente desistir desse almoço. Não tem clima. Olha só pra gente. Ah, talvez você tenha razão. Por favor, me vê a conta. Obrigado. Alô, pai? Oi, filha. O que que houve? Não, nada. Tô ligando só pra saber se tá confirmado o jantar hoje à noite na casa do Ricardo. Tá, tá, tá. Só um instantinho. Ricardo, o jantar tá de pé? Tá sim, claro. Tá sim, filha. Ótimo. Mais alguma coisa? Não, nada. Só queria mesmo confirmar hoje à noite o jantar. Nos vemos lá então, tá bom? Um beijo. Outro pra você. Isso foi só pra me irritar ainda mais. Interprete como você quiser. Olha a dobradinha saindo, meu filho. Ah, essa é especial. Bom apetite. Rodrigo. Sou Clemente. Alô, meu filho. Eu queria ter vindo antes, mas eu não consegui. Não, o importante é que tu veio, Rodrigo. Mas eu não vim só te visitar, não. Não? Não. Eu vim pra comer a comida mais famosa de boteca do Rio de Janeiro. O que a Bela tanto gostava, né? É verdade, ela gostava mesmo. Mas me fala, qual é o prato do dia hoje? Ih, não sei se você vai gostar, não. Dobradinha. Adoro. Hã? Jacinto. Salta uma dobradinha aqui pro Rodrigo. Outra? O seu Clemente não quer dar trabalho, não. Não? Não. Trabalho nenhum, trabalho nenhum. O Jacinto, eu sei que vocês estão atolados. Deixa que eu mesmo prepare a dobradinha do Rodrigo. O seu Clemente que vai pra cozinha. Ó, Rodrigo, ele só faz isso em ocasião especial, hein? Que honra, hein? Ah, dá, dá, dá. Deixa a honra pra depois. Senta aqui que tu agora vai comer a melhor dobradinha do mundo. Senta, meu filho. Senta aqui. Senta aqui que eu vou preparar essa dobradinha. Deixa eu comer, vai. Fica à vontade. Vê o que que ele quer aí de bebida? Olha, seu Clemente, depois dessa dobradinha aqui, eu acho que eu não vou conseguir comer outra dobradinha que não seja feita pelo senhor. Gostou? Adorei. Depois disso aqui, as outras dobradinhas não são mais dobradinhas. Obrigado, Rodrigo. Senta. Dá licença. E como é que o senhor tá? Tô bem, tô bem. Tô com o coração mais leve. Que bom. Eu queria que você tivesse estado aqui ontem. Ontem? É porque as crianças da rua, aqui da Gamboa, elas gravaram um vídeo com a Bela, onde ela falava de todo mundo daqui da Gamboa, sabe? Eu não sabia. Foi lindo, foi muito duro. Foi corrido, mas foi lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Ela falava, falava. Parecia que ela tava sabendo. que ela ia, sabe? Ai, eu tô bem, meu filho. É difícil, mas eu tô bem. Tá, então me conta mais esses depoimentos. Como é que foi? Ai, meu filho, eu já gostei. Então o senhor admite que não gostava da Bela. Não, eu não gostava nem deixava de gostar. Eu apenas achava que a Bela não tinha aparência pra trabalhar numa agência do porte da Mais Brasil. É só isso? Isso não é pouco. Não. Uma secretária da Mais Brasil tem que ter a imagem à altura da empresa. Tem que saber se vestir, falar, caminhar, enfim. Ter boa apresentação. E a Bela era justamente o contrário. Bom, então, ao que parece, a Bela tinha pouquíssimos amigos por aqui. Só os que eu já falei. E uma outra. Mas essa foi uma amizade bastante estranha e súbita. E suspeita até, eu diria. E exatamente de quem que o senhor tá querendo falar? Eu estou falando da Verônica. Ela era a pessoa que mais odiava a Bela aqui dentro. Chegava a maltratá-la. Maltratá-la, é? Uhum. E como a Ana Bela reagia? No início, a coada engolia todas as maldades da Verônica. Depois começou a revidar. Mas, de repente, da noite pro dia... O que é que aconteceu? As duas se tornaram grandes amigas. Eram sorrisos, gentilezas, elogios. Foi isso. Foi a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Eu queria muito ver esse vídeo. Claro. Tem como? Eu peço pra Eluvira. Sério? Que bom. Eu ia ficar muito feliz de ver o que a Bela tinha pra falar de vocês. O que é isso, criança? Que felicidade toda é essa, gente? Acabou a aula. Ai, eu adoro quando acaba a aula, mas eu também gosto quando tem. Eu também. Ai, eu adoro estudar. Meninos, vocês são de ouro. Não, só também de gente, de carne e osso. Suplemento disse que vocês fizeram uma coisa linda da Bela. Ele contou? Contou e eu fiquei muito feliz. Ai, valeu. A gente adorava ela. Muito mesmo. Mesmo agora que ela tá lá em cima com o papai do céu, ela mora aqui dentro da gente pra sempre. Você também sabe de uma coisa? Eu quero ser que nem a Bela quando eu crescer. Esse é meu sonho. Eu me sinto até mal de estar dizendo isso, mas a Bela, ela era uma pessoa assim... Na verdade, a Bela era uma pessoa... É... Uma pessoa desagradável. De conviver? Não. Não. De ver. Eu preciso saber se você vai estar do meu lado nas questões da empresa. Você agora é uma acionista, Cintia. E nesse jogo, eu quero saber quem vai me apoiar na hora de uma votação, por exemplo. Eu posso contar com você? Eu posso contar com você?